chegando 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 quem vem me receber quem vem me receber só isso vixe tão mal tinha mais gente cadê o resto pessoal cadê agora vai ficar toda suja olha só olha aí ó é uma falta de respeito a suja é meu deus não tem que se vim ó tem como é que chama isso daí é urtiga pegar aqui minha mochila aqui tô vendo que já tem mais bicho solto lá é sempre uma tristeza chego aqui eu deixo os animais tudo preso amarrado quando chego está solta eu tinha soltado que aprendido o bruxo me dizer de casa vamos lá hoje domingo hoje é dia 1º sai daí sai dentro do carro bruxo bruxo tem bruxo lavei tinha lavado bruxo de um banho bruxo sujou tudo novo tudo sujo olha como eles estão sujos poeirados meu deus isso daí o scooby o tamanho dos outros cachorros cadê o resto pessoal eles costumam descer assim chega fazendo poeira na estrada para me receber é uma coisa bonita bonita de ver eles vindo aí neguinho a benedita epa é brincadeira aí hein olha como o scooby tá bonito é gordinho parece nem ser aquele scooby mas nem eu reconheço esse que tem muito cachorro preto e às vezes eu nem reconheço aqui esse pedaço que o carro não passa para passar carrinho de mão aqui é uma dificuldade hoje não tem razão para trazer entendeu quase todo dia estou vindo com ração eu vou te falar é bravo eu estou vendo aquela mata lá parem de briga vocês duas olha lá eles acuando boi lá eu não gosto que fica quando boi pode levar um coice na cara boi costumava uma chifrada neles outro dia o jorge estava lá dentro da quela mata lá ó e ando lá ele fugiu danado aí eu falei o que eu vou fazer esse cachorro veio e vai matar né vai juntar nele ele achando que é bicho vai matar o meu gato eu já gastei até castrando o gato para o gato não sair de carro mas não resolveu aí eu peguei ele então para não botar o carro desci foi até lá para a parte da porteira parei o carro atravessei essa mata todinha aí pegar o jorge lá dentro da mata na hora que eu chego o jorge ainda fica com aquela palhaçada de deitar e balançar passar rabo ainda menino tô toda cansada toda cheia de de espinho olha pretinha como ela tá grande também tá tudo grande que ela ali que além dia que eu falei que ela tá com sarna de modéstica até amiga da internet falou que vou mandar um shampoo especial é importado para ela né que vai resolver o probleminha delas essa sana aí é uma sarna que não pega nos outros cachorros para de pular ela não pega o cachorro mas em compensação a um é muito difícil de curar né olha aí um pouco da galera para vocês verem olha aqui um pouco da minha roupa para vocês verem olha aí é muita gente pulando a meu pé está todo sumo de poeira para essa felicidade gente felicidade que esses bichinhos tem na vida de ter sido salvo né e ter alguém que zela por ele aqui fora aí outros tantos que estão aí me acompanha que nem mora na minha cidade né mas que me acompanha que me ajuda sustentar essas bocas aí a gente do brasil fora do brasil estão me ajudando nessa missão aí gente que é cuidar desse bichinho salvar essas vidas olha lá que ela tá precisando ser castrado danado olha que safado é o bruce willis mas ele tava amarrado entendeu é porque a gente não vai ficar aqui né a gente vai trocar de local e que aqui tá complicado até de confiar né eu tenho medo que as pessoas mexem nos meus bichinhos são animais vocês veem aí ó que eu cuido faço campanha de ração tô sempre pedindo ajuda meus bichinhos estão alimentados não saudados tão bonito né e aqui eles vivem soltos né o que é uma coisa que eles não vão ter nem nenhum outro local né desculpa esse daí é da campanha da ração que tava dentro do pote aí ó quem vê hoje não diz né a irmãzinha dele tá grande três meses esse cachorro filha da pandora aquela ali é filha da branquinha esse cachorro eles não foram adotados na feira porque tava com problema no pelo né gente pessoal tem preconceito à toa olha como os pelos tão bonitos gosto de poeira né qualidade do pelo tão orgulhoso né então o pessoal teve medo à toa né podia ter adotado mas tá tranquilo aí gente barulho que vocês estão escutando aí do ventinho ventinho super gostoso tarde domingo e vamos lá que tem muita bosta para limpar e os bichos para alimentar né trabalho só tá começando por hoje daí o nosso querido Luiz esse tatuzinho que é o que parece ser um tatu de gordo o cachorrinho bonito aí os cachorrinhos estão todos para adoção aí quem quiser adotar cerca de quatro meses é gordo o bicho come bem é um tatuzinho meu sempre foi gordo aí quem quiser adotar eu já paguei a vacina deles né tão vacinadinho né Luiz gente fala esse é o bonito esse é o gordo esse é o baixinho e já tô vacinado tá tudo certinho só castrar quando tiver a idade maior aí a gente não existe que castra os machinhos não só as fêmeas tá bom só o maroc tem que castrar porque ele realmente ele tem um problema no testículo interno valeu gente grande abraço para vocês olha a cena lá em cima lá ó valeu é terminar com essa cena fica com Deus todo mundo abraço Deus tá no controle